Certo? E ela fez uma mudança no visual. Já fez isso aqui horas, Maria! Gente, eu já fiz uma coisa no meu cabelo e ainda não mostrei pro João. Na real, quase ninguém sabe. Ninguém sabe, só vocês estão sabendo agora. Eu tô com muito medo do que ele vai achar, não sei se ele vai brigar comigo porque eu não avisei ele. Não sei o que vai acontecer, mas enfim, eu vou mandar mensagem pra ele pra ver se ele tá aqui em casa ou se ele vem aqui dentro. João, você tá indo no seu quarto? Eu preciso te mostrar uma coisa, que é sério. Mano, o que a Maria precisa me mostrar, meu Deus? O que foi, Maria, que você precisa me mostrar? Por que você não vem aqui no meu quarto me falar ao invés de mandar áudio? Meu, eu acho melhor você vir aqui ver mesmo com seus próprios olhos porque eu fiz uma coisa. E é, vem aqui. Tá, eu mandei ela vir aqui e ela... Ai, meu Deus, tô no meu peito! O que que foi, Maria? É isso? Mano, calma, calma, calma. Eu tô nervoso que você mandou alguém aqui. Eu que tô nervoso. Não. Calma, não sei se eu tô preparado. Você sabe... Tô brincando. Você sabe que meu aniversário tá chegando, né? Sim. E tipo assim, sempre que quando é meu aniversário eu faço alguma coisa. Ahn... Sabe, eu fiz um aniversário assim. Calma, calma, Maria, você não fez uma tatuagem, né? Não, ó, vovam, vem aqui, Vicky. Tem que achar o que que é. Pode achar. Tá. Calma. Uma tatuagem nas costas. Esse aqui é o meu João. Com certeza. Te amo, meu irmão querido. Tá bom, me mostra a volta. Eu não aguento mais, me mostra. Eu sou muito curioso. Vai. 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 Gente, na real isso aqui é tudo uma zoeira. A gente fez um mini filminho aqui pra vocês. O João já sabia. Já sabia, né? A Maria quis dar essa mudada porque era aniversário dela. Ela falou, meu, eu quero dar uma mudada no cabelo. Então ela foi, fez um mini cortezinho, fez dois... Não aparece, ó. Mano, não dá pra perceber. Sério. É muito difícil de perceber assim. Eu faço um grande, eu faço assim. E outra coisa, o corte, ele vem pouco, né? Tipo assim, eu já vi alguns que as meninas fazem tudo aqui e aí faz um risquinho grande. Como foi a primeira vez que a Maria fez essa mudança no cabelo, ela resolveu fazer o quê? Só um... Só um pouquinho. Só um lasquinho, uma coisinha um pouco mais leve. E como é bem difícil de perceber, a gente vai chegar em todo mundo da Debbie e vamos ver se eles conseguem perceber essa diferença da Maria e a gente vê a reação de... E a gente vê a reação de todo mundo, fechou? Fátima, né? Gente, eu gostei bastante. Vê se eu não tivesse gostado, tipo assim, dá pra cobrir, entendeu? É bem de boa de cobrir, né? Tipo, se você não tivesse gostado, era só jogar pra cima o cabelo e tava de boa. Sim, então cresce rápido, então... Ô, e sabe uma coisa legal? Que a gente chamou eles pra gravarem e eles... Pegou no flagra! É, eu xipo, hein, Carlinhos e Adê. Ah, ó, não, dá um abracinho de amor, ó. Ah, muito lindos. Ô, mas vocês também não sabiam, né? Não, não sabia. Mano, eu chamei eles... Não dá pra ver. Não dá pra ver. E eu falei, mano, eles vão gravar, só que eles não vão saber o que eles estão gravando. Caríssimo, a gente precisa falar um negócio sobre você. Na real, a gente precisa... Levanta, levanta, pensa aqui, ó. É coisa séria, viu? É importante. É o seguinte. Aniversário da Maria Anderson amanhã, certo? E ela fez uma mudança no visual. E a gente quer que você descubra o que foi. Pode tocar. Ó, pode ser tatuagem, pode ser pierce. Pode ser cabelo. Pode ser tudo. Pierce. Mira. Vamos dar uma dica já de cara? Ih, cabelo. Cabelo. Alguma mudança no cabelo? Cortei. Cortei pra já. Nossa, como você repara na Maria, né, Sara? Parabéns! Não, ó, então ela cortou outra vez. Cortei esse dia sem querer. Ó, tá falando. É verdade. Mas e aí? Tá de boa. É uma mudança que você já fez uma vez na sua vida, que você já disse. E aí? Ai. Raspou. Né, Maria Anderson? Caraca, mas você foi boa. Porque eu não consigo ver assim a olho nu. Mas a gente mexe, dá pra perceber. Legal. Parabéns. Gostei. Você acha que todo mundo vai descobrir? O Henrique é meio lerdo. Vamos lá com ele? É, meio lerdo. Eu acho que ele não vai conseguir. Vamos lá, então. Vamos ver. Henrique, levante-nos. Precisamos da sua opinião sincera. Certo? A Sarah já sabe. Agora falta você. Amanhã é aniversário da Maria. Ela fez uma mudança no cabelo. Olhe para ela e tente adivinhar o que ela fez no cabelo. Vai. Nossa, prontinha, não cortou. Não, vê aí. Vê. Pensa o que ela pode ter feito. Pinta. Alguma coisa ela fez. Eu não vou dar dica. Porque eu dei uma dica muito boa pra Sarah. Pintaram e pintou. Né? Deixa eu ver. Tá, vai. Olha o velho. Eu não corto. Não. Eu não corto. Caralho. Valeu. Eu falei assim. E foi o que aconteceu, Henrique. Deixa eu ver, Mariane. Você mostra pro Henrique. O que você achou, Henrique? Mano, ficou da hora. Gostou? E outra coisa que eu falei pra ela. Que se ela não tivesse gostado. Ela suava. Porque ela se esconde. O cabelo cresce. Fica todo mundo numa... Eu sabia que sincera tá aí. Eu também sabia. Eu sabia. Falei, mano. Mas sabe por quê? É que eu sempre soube. Desde que ela foi fazer. Só que se eu visse assim... Não dá. Acho que ela pintou mais. Não sei. Mas é isso. Gostou? Eu achei da hora. Eu gostei. Mas você gostou também? Você gostou também, Carlinhos? Gostei muito. E você, Adê? A gente vai fazer o cabelo do Carlinhos. O cabelo do Carlinhos tá parecendo. Só que a gente não vai cortar. Parece que o cabelo tá sem corte. Tá sem corte. Planejar um corte lindo pro seu cabelo. Moicão. Aí não. Bom, gente. A Gabi e o Pedro chegou aqui. Agora a gente vai mostrar pra eles o meu cabelo. Pra ver a reação deles também. Já que eles chegaram. Vamos ver também. Vamos lá. Eles estão lá atrás. Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente. Ainda não viu. Eles estão aí dentro. Vamos aí. Vamos aí. Oi, Gabi. 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 Senta aqui, Gabi. Ela mudou o visual. Deixa eu ver. Vira. Eu quase não caço a palavra. Não sei. Não sabe? Vamos. É o cabelo. Vai, vai. Deixa que é o cabelo. Você passou perto. Meu Deus, achei. Achou? Você fez isso que horas, Maria? E o que sua mãe sabe? Sabe. Óbvio que ela sabe, né? Sim. Meu Deus. O que você achou, Pedro? Meu Deus do céu. Não é novidade, né? Lançou moda, né? É aí. Agora tá quase o meu, né? É. Acho que vai ter que comprar porque é essa moda, né? Ô, o que você falou agora? Que pedra? Você falou que eu chamava de pedra. Não é pedra, não? Você falou pedra no vídeo? Foi mal, Lucas. Foi mal. Foi mal, foi mal. É que ela falou, o Pedro e a Gabi já chegou. Que linda. Agora joga de lado, cabelo. Estilo é pra quem tem, né, gente? Ó, desculpa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu gostei bastante do meu cabelo. De imediato, quando eu cortei, eu me estranhei muito também. Eu fiquei tipo, fiz da minha vida. O bom foi igual o João falou, que se você não gostasse, dá pra tampar, né? É, dá pra tampar. Mas depois, meu cabelo também tava sujo no dia, daí eu lavei, hidratei. E agora eu gostei bastante. Daqui um mês ele já vai tá grande de novo, então eu vou ter que ficar cortando sempre. O carníssimo vai cortar pra mim, que ele é um ótimo cabeleireiro. É, isso aí. Lógico. É tão cabeleireiro que não sabe nem pra dar cabelo dele. Vai cortar o meu também, né? Mas é isso, gente. Ficou assim. Deixa eu mostrar direito pra vocês. Muito bom, Maria. Já tá bem crescidinho, porque eu não raspei, tipo, totalmente pra parecer louco da minha cabeça, né? É. Imagina, tudo branco. Linda. Eu achei tendência. Achei tendência? Vamos aderir? Vamos aderir. É isso, gente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Beijo. Tchau.